Olá pessoal, meu nome é Maquelli, eu sou compositor e eu estou aqui para falar da oficina que o Márcio Borges e o Murel Antunes vão oferecer na Academia Mineira de Letras. Primeiro que eu acho formidável essa abertura da academia para a literatura da música, da canção, que é uma das principais expressões artísticas, a canção popular, e acho ótimo que tenha dois mestres da letra de música para falar, para ensinar, para mostrar como eles fazem, porque eles acabaram desenvolvendo uma metodologia também, e uma pedagogia a partir das letras. E o letrista é fundamental, porque é através do letrista que o intérprete vai encontrar o grão da voz. E eu tenho certeza que essa oficina vai ser muito esclarecedora, é um momento de encontrar com os autores dessa obra fantástica, tantas músicas que povoam o imaginário nosso, além de serem grandes letristas, eles são ótimos contadores de história e de caos também, e enfim, espero que todos venham para participar dessa oficina, ocupar esse espaço aqui da cidade que é nossa também. Obrigado. 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 Obrigado.